Música precisamente com o Elvi Santiago. Feliz Natal, Elvi! Feliz Natal! A mensagem, pensei duas vezes, antes de te escrever, enquanto eu escrevia, morri outra vez. Sei que ela foi vista, sem resposta fiquei, a mensagem foi lida, mas vai ser a última vez. Esta foi a última mensagem, para-te falar que eu vou seguir. Os nossos planos deram errado, o passado é passado, eu só quero ser feliz. Eu juro que foi a última vez, que te enviei mensagens escritas. E porque eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer, não me respondes, mas dás-me vista. Sei que deste vista, sem resposta fiquei, a mensagem foi lida, mas vai ser a última vez. Esta foi a última mensagem, para-te falar que eu vou seguir. Os nossos planos deram errado, o passado é passado, eu só quero ser feliz. Eu juro que fui a última vez, eu juro que fui a última vez, que te enviei mensagens escritas. E porque eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer, não me respondes, mas dás-me vista. E porque eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer, não me respondes, mas dás-me vista. O que eu sei que tu a lês, só para me fazer sofrer, não me respondes, mas dás-me vista.